Fala aí gurizada, Filipos aqui, vamos retomar a nossa aventura com Imperator Home. Bom gente, como sempre quero agradecer a participação de todos vocês durante a série, os comentários, está sendo muito bacana. Eu recebi muitas dicas e inclusive aprendi com essas dicas, certo? Então, isso é muito legal, isso é muito legal, eu agradeço muito mesmo e convido a todos, incentivo a todos para deixarem os seus comentários e também para se inscreverem no canal e conferirem demais séries do canal pela aba playlist. Nós temos diversas séries já concluídas, outras em andamento, com certeza lá vai ter algum jogo que vocês gostam para assistir alguma série. Bom pessoal, episódio passado a gente deu uma reorganizada aqui no reino, eu terminei o episódio passado de noite e fui dormir e fiquei pensando que... E eu tinha claro para mim alguma coisa que eu tinha esquecido de fazer, de organizar, só que eu passei o dia hoje pensando nisso assim, volta e meia eu pensava o que faltou e eu não consigo me lembrar. Enfim, não sei, mas alguma coisa a gente vai aí talvez descobrindo ao longo do nosso episódio. Algumas coisas que eu me lembro que eu queria fazer, uma delas é aqui na religião. Eu quero trocar essa divindade aqui do nosso panteão aqui por uma outra divindade romana também, tá? Mas eu quero trocar ela porque essa daqui ela nos dá um bônus passivo de crescimento da população, dos nossos cidadãos, né? Dos cidadãos que são aqueles unicamente da cultura romana, tá? Eu quero trocar isso um pouco, eu quero colocar esse... o Plutão aqui, ó, tá? Vamos ver onde é que é o... Ah, não importa. Eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque eu ganho um bônus aqui, ó, principalmente passivo, que diminui o custo das construções em 6.25%. Pra agora, isso pra mim vai ser muito bom, tá? Porque nós estamos construindo muitas coisas. Estamos construindo bastante. Ó, inclusive aqui, ó, esse templo, ele se encontra aqui, tá? Em Álbio Intimilio, enfim. E, inclusive, eu vou fazer aqui uma cidade. Assim que eu tiver dinheiro, eu vou fazer aqui uma cidade, tá? Porque já que tem um templo ali, um lugar sagrado, eu vou construir uma cidade pra que esse templo aqui, ele cresça, tá? Ele cresça cada vez mais. Na realidade, onde é que a gente vê ele? Aqui, ó, né? Por quê? Porque ele tá level 1, ó, então eu consigo colocar um altar nele. Conforme ele vai crescendo, ele pode chegar até o level 3, ó. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui. Deixa eu ver o que a gente poderia colocar aqui. Min power é legal, né? Power é legal, sempre legal. Aumento da população também é legal. A capacidade, né? Mas isso a gente faz um aqueduto ali, também já é. Felicidade de culturas integradas, eu acho que não é o caso agora aqui. Eu vou botar main power, tá? Vamos botar isso aqui, ó. Vamos depositar essa relíquia neste altar aqui do templo de Plutão, né? Ok. E aí nós temos esse bônus passivo aqui, ó, de menos 6,25%. Outra coisa que eu quero começar a fazer aqui na nossa futuro império, né? É continuar a rede de estradas aqui, ó, que nós temos de Roma a Cacoa, né? Eu quero continuar a rede de estradas aqui e ligar todas as cidades do reino, tá? Todas as cidades do nosso país, não é reino, né? Enfim, de Roma aqui. Quero ligar com estradas. Bom, o que mais que eu vou fazer, pessoal? Eu vou chamar esses dois leves aqui. Eu não ia chamar eles, tá? Mas eu vou chamar. Eles vão ajudar aqui devagarinho, eles vão ajudar. Eu quero mais pra controlar a fronteira, usar eles pra controlar a fronteira. Eu não quero aumentar muito minha legião. Porque... Custa muito, né? É bem caro manter legiões. Deixa eu dar uma olhada como é que ela tá. Ah, precisamos aqui de alguns legatos. Esse aqui tá bom. Vou pegar o outro aqui. Esse aqui... Vou pegar... Cara, vou pegar esse aqui. Esse cara não é romano, né? Vou pegar esse aqui, ó. Tá. Beleza. Nossa, esse aqui a lealdade dele é 41. Só um pouquinho. Vamos trocar. É... Uma aliança aqui, né? Cláudia Prima. Essa é a nossa esposa, né? Isso. E aqui é o nosso governante. O nosso ditador, né? Certo. Então, nós estamos aqui... Aqui a gente faz a mãe e o filho desaparecer. Caralho. Olha só. Olha só. Uma mulher, né? Apareceu aqui, chamada... Cicínia Secunda. Apareceu nas portas, né? Apareceu no palácio em Roma. Com o bebê nos braços, dizendo que ele é nosso filho. Errou, né? Putz, grilo. E agora? Cláudia Prima aumenta a lealdade aqui. O que nós vamos dizer aqui? Manter em segredo, né? Roma perde 5 de legitimidade. Aqui a gente ganha tirania. Roma perde de lealdade, mas a gente dá um sumiço na mãe e na criança. Aqui o bebê tem sangue real. E aqui a gente assume a Cicinha. Puxa vida. Como nossa consorte. Cara, eu vou fazer... Pode ser cruel, mas eu vou fazer... A mãe e a criança desaparecer. Tomara que eles não sejam mortos, né? Eles só, tipo, são eles exilados. Vão lá pra uma ilha, enfim. Complicadíssimo, complicadíssimo. Vamos trocar aqui o nosso... O nosso comandante da legião, né? O nosso legatos, né? Na realidade isso aqui são tribunos. E aqui é o legatos. Tá, vamos trocar ele. Deixa eu ver. Esse cara aqui é mais leal. Aqui nós temos, ó... Um bom comandante aqui. 88 de lealdade. Ele tem esse trench aqui. Um de marcial. E tem seis de base, né? Então dá sete. Tá bom, cara. Tudo bem. Não faz... Não é tão assim. Vamos pegar esse cara aqui. Excelente. Eu não quero começar uma guerra já com uma legião se rebelando. Ah, eu tenho aqui um ponto de investigação. Vamos colocar... Até sei o que eu vou colocar. Vai ser isso aqui, ó. Aumenta... Vai aumentar aqui a nossa rota de importação na capital. O valor das importações em 10%. E o movimento da nossa marinha. Excelente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê Roma? Aqui. Ó. Agora a gente pode importar mais um vegetal, né? Que eu tava querendo... Ou um papiro, né? Deixa eu ver aqui. Papiro seria muito bom que dá tecnologia... Investimento em tecnologia civil. Ah, dá pra nós importar aqui, ó. Vou pegar dos egípcios. Muito bom. Excelente. Aí a gente ganha aquele bônus ali, ó. Civic Tech Investment. Excelente. Cara, por que que eu tô fazendo trade de... Sei lá. Era pra garantir, né? Ah. Yuruz Honorum. Custo de... Da... De leis, né? Custo de leis menos 15%. Acho que é na hora de sancionar leis. Eu tava... Eu tô bem inclinado a trocar aqui, ó. Pra... Agnatic. Cognatic, né? Por quê? Porque a gente pode vir a ter uma... Um... Por exemplo, aqui, ó. Esse nosso filho aqui, tá? Ele é o nosso herdeiro, tá? Ele só tem filhas mulheres, tá vendo? Somente filhas mulheres. E ele já tem 44 anos. O que que acontece? Na atual lei aqui do nosso... Na atual lei aqui do nosso... Da nossa ditadura, ele não vai herdar. A filha dele não herda o trono. Então, eu acharia legal a gente trocar. Então, eu acharia legal a gente trocar. Só que vai custar 35 de influência. Eu tô com pouca, né? Sei lá. Se eu faço isso agora, eu espero um pouco. Eu ainda posso esperar um pouco, né? Posso esperar um pouco, sem problema. Pessoal, vamos lá pra guerra de uma vez. Excelente. Ó, nós estamos em guerra com a Istria aqui. Estamos em guerra aqui, ó. Com Veneto, Ambizontia e a Istria. Muito bom. Territórios logo... Logo na nossa fronteira, né? Que a gente pode conquistar aí. E anexar. Nossa, quantos pretendentes. Eu queria saber como a gente... Como a gente faz pra lidar com essa questão aqui, ó pessoal. Isso é uma novidade pra mim, sabe? Como a gente faz pra lidar com a questão dos pretendentes aqui? Tem algum problema? Aquela galera ali tá querendo o outro? Tá em 76%, sabe? Eu fico um pouco receoso com essa questão. Será que eu teria que, tipo, subornar esses caras? Né? Não sei. Dar alguma coisa pra eles. Ó. Aqui a gente demanda... Com o custo de um de tirania, a gente demanda que ele apoie o nosso pretendente. Eu acho que é isso. Isso é bom, né? Uma coisa também que seria legal é a gente ter algum... Alguma divindade aqui que tire... Que dê um passivo de menos tirania pra nós. Mas eu acho que isso aí não existe. Sinceramente, eu acho que não tem nada que... Tire tirania, né? Não tem nenhum modificador assim. Ó. Temos... Algumas... Unidades que são leais... Que eu não gosto. Pra achar a reputação dele aqui. Tá. Deixa assim. Tá. O que é que é do cara, meu? Governador agora. Impor sanções, ó. Aqui a gente remove ele como rival. Aqui a gente remove ele como rival. Tem limite de amigos, tem, ó. Dois. Droga. Isso é ruim. Eu acho. Os caras vão atacar suicidamente aqui. Vão. Vamos lá dar um apoio. Essas tropas muito fracas deles. Nossa legião é bem mais forte. Só que a gente não quer perder nenhum poder, né? Ah. 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 Se eu consigo pegar aqui. Aqui eu queria te deixar só as... Boa. Elignamos aqui. Era uma tropa mercenária que eles contrataram, ó. Ruim pra eles. Já era. Vamos ver pra onde é que a gente vai aqui agora. O próximo forte é aqui. Pra guerra não ficar muito comprida, pessoal. Vou fazer um cortezinho aqui, tá? A nossa guerra aqui tá evoluindo bem tranquilo, tá, pessoal? Bem tranquilo mesmo. Eu contratei uns mercenários aqui só pra... Só pra ficar mais rápido um pouco a conquista de territórios, né? Eu acho que agora eu consigo tirar esse... Esse... Esse país aqui. Da... Deixa eu ver quem é esse... Ah, ele é comandante, ó. Não, não é comandante. Ele é o... Nosso... Marechal, né? O cara responsável pelos exércitos. Aqui a gente perde... Nossa. A gente ganha... Todo mundo ganha... Corrupção. Aqui ele perde lealdade. Tá, deixa assim. Conquistar esse aqui. Acho que aqui a gente consegue tirar eles da guerra agora. Agora. Perfeito. Acho que a iscri aqui também a gente vai conseguir tirar. ver se eu pego... Ah, escaparam. Puxa. Escaparam aqui. Mas acho que aqui eu pego. Acho que a iscri aqui também a gente tira. Aqui eu não vou ter... Não. Deu certo. Ah, é porque é marítimo, né? Marítimo a gente sempre consegue. Quando tem fronteira marítima. Tá, perfeito. Olha só que grande o território deles aqui, ó. Tomara que a gente consiga pegar antes que a guerra acabe, né? Vamos fazer o possível. Puxa. 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 Pegar um cara com... Com lealdade aqui. Porque tá, olha. Vou te contar. Governador. Estão me incomodando. Pegar os mais leais possíveis. E nós também precisava agradar algumas famílias dos patrícios aqui. Ah, vou pegar esse aqui, ó. Vamos ver se aqui a gente consegue agradar. Aqui. Beleza. Mesmo assim, tem família que tá querendo mais influência. Essa aqui e essa aqui. Estão querendo cargos. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Esse aqui, talvez. Não, já deu. Perfeito. Perfeito. Bom. Essa White Peace aqui em 1.085 dias. Deixa eu dar uma atenção aqui pra essa província. Não tem cidades aqui, hein. Vamos fundar uma cidade aqui. Ah, aquela cidade que eu tinha dito que eu queria fundar bem na... Aonde tinha o templo, né. Aqui, ó. Olha aqui o jeito que ficou. Preciso de 200... Ah, eu preciso de 50 de influência. 50 de influência política. Pra poder fundar aquela cidade. Ah, sem problema. Vou tirar o forte daqui. Aqui a gente faz... Isso. Tá, não vou mexer aqui. Agora. Deixa assim por enquanto. Bom, vamos ver, né, pessoal. Vamos ver se a gente... Aqui é fácil de pegar. A gente só precisa pegar esses... Esses dois... Três fortes aqui, ó. E aí, todo esse território aqui a gente vai conseguir anexar ele. Estamos finalizando aqui, minha gente. Falta poucos territórios aqui pra gente... Pra gente terminar essa guerra aqui. Nós vamos pegar um baita pedação. Então, Panônia, né. Eu quero ter toda a Panônia, a Ilíria, a Dássia, a Moésia, a Trássia, a Macedônia, a Grécia. Tá? Dessa parte aqui, tá? Esses aqui eu não pretendo, tá? Aí, a gente vem aqui pra Raete, a Germânia Superior e Bélgica. A Germânia e esses territórios aqui, Roma não teve por aqui, não. Então, até tentou, né. Roma até tentou dominar a Germânia, mas... No final das contas, essa divisa aqui, praticamente do rio, né. Dividiu aqui os limites, né. O limes do Império Romano aqui na Germânia. Estamos com 100%. O que que tá faltando? Por que que não... Ai, falta um pedacinho aqui embaixo. Quanto tempo falta aqui? 879. Puxa vida. Falta um pedacinho lá embaixo, hein. Ó. Fundamos aqui a cidade que nós tínhamos colocado. Perfeito. 11. Dá pra gente já mandar aqui um templo e um teatro. E por enquanto é isso. A população já tá estressada aí pedindo pela paz. Estamos com uma guerra muito longa. Só que eu preciso finalizar ela com uma anexação completa desse território aqui, senão... Sem sentido. Eu terminar agora. Seria péssimo pra gente aqui. Péssimo não, né. Mas enfim. Tá. Vou aumentar a velocidade aqui porque é o finalzinho. Só falta aquele território ali. Vamos derrotar esses exércitos. Versos aqui que fica mais fácil. Nossa. Falta pouco tempo. Aí a... A legião, a primeira legião da Itália, né. A legião italiana ganhou mais um Campestre. Ganhou mais um Trench aí positivo. Campestre, olha só. Legal, hein. Menor chance de ter cortes leais a um general específico, hein. Nossa, olha só. Deu. 100%. Vá pouquinhos dias pro White Piece ali, hein. Tá. Queremos aqui. Queremos aqui. Aqui, aqui, aqui. 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 Opa, deu pra pegar tudo, hein. Excelente. Ó, se eu não tivesse tirado os outros dois primeiro da guerra, eu não ia ter pontos pra anexar todo esse território aqui. Excelente. Muito bom, muito bom, minha gente. Muito bom. Vamos ver aqui. A gente tem que colocar agradando as famílias. Esse que é o problema. Aqui. Sem corrupção. Muito bom. Precisamos de um governador agora aqui também. As lealdades que não estão muito lá. Muito boa coisa, hein. Não tá muito legal as lealdades. Perfeito. Nossos leves podemos debandar. Mercenários também. E a nossa legião. Vou estacionar ela por aqui assim. Agora a gente só tem que dar uma olhada nos fortes aqui. Por enquanto a gente ainda não pode se dar o luxo de ter muitos fortes, né. Estamos sem grana? Qual é que é? Pouca população aqui, hein. Puxa. Tá, tudo bem. Deixa aquele forte ali então, por enquanto. Não tem problema. Eu gosto de ter na capital, mas são detalhes às vezes. Aqui eu tenho que construir uma cidade. Esse aqui a gente pode tirar. Eu sei que é estratégico ali o território. Só que por enquanto, minha gente, eu tô com problema, questão de dinheiro, né. Eu preciso de grana. Ó, esses territórios aqui são muito ruins, assim, ó. Eles não têm cidades, né. Então, vai ser bem complicado. A gente vai ter que trabalhar muito bem aqui. Talvez eu enfrente algumas revoltas, certo? Até eu conseguir estabilizar esses territórios. Tem um aqui meu que já tá se revoltando. Daqui a pouco. Tá com 13. Eu não consigo construir mais. Acho porque ele tá muito... Ele tá revoltoso. Eu não consigo, ó. Tá desleal. Então, aqui, talvez a gente tenha uma... Nesses dois aqui, a gente tenha problema. Já vou até deixar, na realidade, a legião mais ou menos por perto aqui. Por enquanto, vai ser isso. Nossa legitimidade tá bem alta. Aqui não muda de 76%. Ah, aqui é o meu outro filho, ó. O Filipus. Ó. Frio. Depressivo. Cruel. Só coisinha boa. Vamos arranjar um casamento pra ele. 16 anos. Calma aí. Vive um pouco mais. Vive um pouco mais, camarada. Não, não. Vamos arranjar um casamento pra ele agora. Alguém jovem, né. Pra... Pra... Ó. Assertiva. Proeminente. E... Wise. Não sei o que significa. Mas... Essa aqui, eu achei ela bem boa. Saúde perfeita. 61 de lealdade. Não é corrupta. Cláudia Prima. Muito bom. Aí, fantástico. Cláudia Prima. Só tem Cláudia Prima em Roma, cara. Todo mundo se chama Cláudia Prima. Fábia Prima. Puxa, podia ter um... Podia ter um pouco mais, assim, de nome, né. É porque é o nome da... Da família, né. Cláudia. Fábia. É... Da família Fábio. Da família Cláudia. Júlia, né. Eles levam o nome da família, né. Esse... Primeiro nome aqui, ó. E Prima porque é... Ela é a... A primogênita, né. A filha primeira, né. Depois se é a... Que vem depois é a secunda. Mas... Puxa... Mas eu sei que eles tinham outros... Né. Eles tinham outros nomes também, né. Pra... Identificar um pouco melhor, né. Mas vamos lá. Agora, minha gente. Aqui, ó. Missão. A gente terminou. Deixa eu ver. Dá pra gente... Dá pra pegar essas duas aqui, né. Tá. Vamos ver aonde que nós vamos ter a capital aqui. Mediolano, né. Aonde já é. Perfeito. E aqui... Aqui. Vai ser em... Altinum. Se tiver essa opção, né. Altinum. Muito bom. E aí também a gente já pode pegar aqui a Galha Cisalpina. Essa daqui. Ah, vamos, ó. Vai... Ahn... É... Colonos romanos vão povoar agora a Galha Cisalpina. Vão começar a se transferir pra cá, ó. Perfeito. Muito bom. Tá de bom tamanho o nosso episódio, né, pessoal. Olha aí. Roma já tá bem grande. A gente tá se expandindo. Vamos ver qual é o tamanho que a gente já tá aqui. 389. Nós precisamos chegar a 500 para sermos considerados um great power, né. Um grande poder. E aí sim nós vamos poder instituir aqui a Royal Army, a reforma militar, né. Royal Army pra gente poder recrutar legiões em qualquer província. Não ficar mais contando com os leves, né. Aí eu posso... Posso criar legiões mais específicas, né. Por exemplo, que nem eu tenho aqui. Eu tenho cavalaria pesada, infantaria pesada, engenheiro e suprimento. Eu não quero infantaria leve, tropas leves, arqueiros ou carruagem. Roma tem que ser legionário, tropa pesada. Tá. É isso aí, minha gente. Valeu. Não esqueça de deixar os seus comentários. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Fui.